Agora a gente fala de acidente e olha que acidente, hein? Uma ocorrência que aconteceu no Vale do Jequitionha, entre os municípios de Carbonita e Itamarandiba. As imagens são impressionantes. Uma carreta caiu de uma ponte na MGC 451 sobre o rio Araçuaí. Segundo a polícia militar, a queda foi de uma altura de 10 metros. A suspeita é de que os dois veículos teriam tentado passar ao mesmo tempo na ponte onde é permitida apenas a passagem de um de cada vez. A carreta seguia para Itamarandiba e o caminhão sentido a Carbonita. A carreta caiu no rio com a cabine virada para cima e o motorista conseguiu sair sozinho pela porta, subiu e chegou até a cabeceira da ponte. Os motoristas tiveram ferimentos leves.